Música Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição Asfalto ruim do contorno norte põe motoristas em risco Com dólar em alto, combustível e também o pão podem ficar mais caros Corrida da Mulher será neste próximo domingo E ainda a chefe do cartório eleitoral fala sobre os prazos de filiação Para quem pretende participar do pleito eleitoral este ano Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora Música E hoje terça-feira dia 3 de março de 2020 Também com a transmissão pela nossa página do Facebook Onde você pode curtir, compartilhar e deixar sempre o seu recado Um rapaz de 21 anos foi preso por policiais militares Do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual na noite de ontem Ao ser flagrado transportando mais de 13 quilos de maconha Ele era passageiro de um ônibus de turismo abordado na PR 986 Aqui em Rolândia, nosso contorno sul A abordagem aconteceu em frente ao posto de fiscalização Com a ajuda do cão farejador Oros Os militares encontraram no bagageiro do coletivo Da linha Maringá Campinas Esta mala carregada com 17 tabletes de maconha Pelo ticket da bagagem Os policiais conseguiram identificar o proprietário Ele relatou ter pego a droga na cidade de Maringá Com uma pessoa desconhecida E receberia mil reais para levá-la até Campinas Onde faria a entrega da mala no terminal rodoviário A outra pessoa desconhecida O rapaz foi autuado por tráfico de drogas E conduzido à delegacia de polícia civil Aqui na cidade de Rolândia Está à disposição da justiça E vamos conferir um breve resumo de informações aqui do nosso estado Uma carreta pegou fogo e teve a carga completamente destruída em um incêndio A ocorrência foi no Jardim Marisol, zona leste de Londrina A informação é que soldadores estavam fazendo um serviço De retirada de caixas usadas para depósitos de ferragens De petrechos de cozinha Na retirada foi usado solda de oxigênio Que acabou superaquecendo a parte de baixo do veículo E a carga pegou fogo A carreta estava carregada com vários objetos Os bombeiros foram acionados E demoraram para conseguir controlar as chamas A maior dificuldade foi pela diversidade dos materiais Que estavam no baú da carreta Que variavam desde aro de bicicleta A blocos de motor Um acidente de trânsito mobilizou equipes do SEAT Nesta segunda-feira No bairro Coqueiral, em Cascavel A batida entre o veículo Focus E o Gol aconteceu na rua Presidente Kennedy Com a força do impacto O Gol atingiu o portão de uma residência Socorristas prestaram atendimento A um garoto de 10 anos Que sofreu ferimentos leves Mas recusou encaminhamento hospitalar A Polícia Rodoviária Federal E Receita Federal Apreenderam nesta segunda-feira Uma carga de cigarros contrabandeados Em um ônibus A abordagem aconteceu na BR-277 No posto da Polícia Rodoviária Federal De Santa Terezinha de Itaipu Os agentes informaram que oito pessoas Estavam no ônibus que seguia para Curitiba Todos foram encaminhados para a delegacia Para os procedimentos cabíveis Um motociclista foi flagrado Transportando um cão na garupa De uma motocicleta em Ponta Grossa As imagens foram feitas no começo da tarde Desta segunda-feira E mostram o cão calmamente na garupa da moto O animal ainda divide espaço Com um baú de transporte de objetos Que também está acoplado na moto Apesar de não existir uma regulamentação federal Específica de como deve ser o transporte de animais O Código de Trânsito Brasileiro Diz como não pode ser feito O artigo 252 Proíbe o transporte de animais À esquerda do motorista Ou entre seus braços ou pernas A infração é média Com quatro pontos na habilitação E multa no valor de R$ 85 Nesta segunda-feira Uma motocicleta foi furtada Na área central aqui de Rolândia A proprietária disse à polícia Que teria deixado estacionada sua moto Na rua Estilac Leal E quando retornou Já não estava mais no lugar deixado É uma motocicleta Honda Bis De cor azul O ano 2005 Com placa AME7794 A polícia foi acionada Realizou patrulhamentos Mas a moto não foi localizada A vítima foi orientada O boletim de ocorrente Foi confeccionado Referente a este furto A corrida em homenagem Ao Dia Internacional da Mulher Como todos os anos acontece Aqui na cidade de Rolândia Será realizada neste próximo domingo Olá Flávio Olá a todos E dia 8 de março É o Dia Internacional de Nós Mulheres É o nosso dia E para comemorar essa data Aqui em Rolândia Acontece a oitava edição Da Corrida da Mulher Uma corrida voltada Para o público feminino Uma corrida que já virou tradição Aqui na nossa cidade As mulheres aí Mostrando a que vieram Participando aí Dos esportes aqui Dos esportes aqui da cidade E para você fazer a sua inscrição E saber como vai funcionar Essa edição Essa oitava edição Da Corrida da Mulher Eu estou aqui com o professor Ivar Que é um dos organizadores Dessa corrida Professor Oitava edição já Muito sucesso A Corrida da Mulher Que nesse ano Cai exatamente No Dia da Mulher Dia 8 de março Sim, essa edição Essa oitava edição Justamente coincidiu No dia que se comemora O Dia Internacional da Mulher E Rolândia Mais uma vez Então está fazendo um evento Totalmente voltado Às mulheres Acho que é uma das primeiras Corridas do Brasil Onde se faz uma corrida Totalmente para a mulher Então hoje nós já temos Inscrito quase 300 mulheres E as inscrições estão abertas Aqui na Secretaria de Esportes Ou você pode mandar também No e-mail Corrida da Mulher Rolândia Arroba gmail.com Você coloca seu nome E a sua data de nascimento E assim será feita A sua inscrição E a inscrição Ela é gratuita Precisa fazer a doação De alguma coisa Como funciona? A corrida na verdade Ela é gratuita Mas se a pessoa Puder colaborar Com um litro de leite Em que nós Depois estaremos Destinando alguma Instituição de caridade Ivar, aproveita Explica para essas mulheres Que querem participar Como que é esse circuito aí Essa prova voltada Só para o público feminino Então essa corrida Ela vai ser na distância De 5 km Vai sair aqui dentro Do estádio Do estádio Eric Jorge E vai dar uma volta Pela cidade Até dar distância E retornar novamente É uma corrida Que vai ter premiação Para as três primeiras Colocadas gerais Com troféus Também vai ter premiação Nas categorias De 10 em 10 anos Serão feitas Premiações Com troféu Para essas categorias E também Nós estaremos Premiando Com uma medalha Para todas aquelas Atletas Que concluírem O seu percurso O que a gente Acompanhou Nas outras edições É que assim A mulherada Que vem correr Se arruma Coloca rosa Ou vem vestida De mulher maravilha Mostrando aí Que o público feminino Está com força Na questão da corrida Olha Realmente É uma corrida festiva E a mulher tem que vir E mostrar Sua beleza Seu charme É uma corrida realmente Para mostrar Que a mulher Faz a diferença E aproveita então Deixa o convite Para a mulherada De casa Para que como diz você Saiam do sofá E venham aqui Não só comemorar O dia da mulher Mas também aproveitar E fazer uma atividade física Então é nós aqui Um convite especial Esse convite é feito Aqui pela Secretaria De esportes do município Pela Secretaria De cultura Também está envolvida De saúde A polícia militar Os tucanos Estarão também Na organização Então nós convidamos Vocês mulheres Venham participar Desse evento Venham prestigiar Mais esse evento Que é feito Para o seu dia E como nós estamos No oitavo ano Nós queremos Que essa prova Se torne A cada ano Um pouquinho melhor E para ela Ir melhorando É preciso Que a mulher Venha participar Muito obrigado Professor Ivar Pelo incentivo Ao nosso esporte Incentivar As nossas mulheres Para que estejam Sempre aí Nas ruas Caminhando Correndo Sempre na atividade física E assim também Se fortalecendo Não é? Grande abraço Aí ao professor Ivar E todos da equipe Tucanos E mulherada Vamos todas participar Afinal de contas É o nosso dia É o dia internacional Da mulher Olha uma mulher Teve seus pertences Furtados Ontem à noite Aqui em Rolândia A vítima disse Que estava caminhando Na ciclovia Quando um rapaz Passou de bicicleta Puxou a bolsa dela E fugiu Ela ainda disse Que na bolsa Tinha uma certa quantia Em dinheiro Um aparelho de celular Da marca LG A polícia foi acionada Realizou alguns patrulhamentos Mas o indivíduo Ainda não havia sido localizado A mulher foi orientada O boletim de ocorrência Também foi registrado E vamos ver como está O nosso mercado financeiro Dólar comercial Fechou o dia de hoje A R$ 4,48 O euro a R$ 5 E a poupança Tem rendimento Para hoje De 0,21% E daqui a pouco Você vai ver Asfalto ruim No contorno norte Põe motoristas em risco Agora em Rolândia Você pode trazer o seu carro Na Centralto Centro Automotivo Troca de pneus Escapamentos Alinhamento Balanceamento Ar-condicionado Sistemas elétricos E revisão completa Do seu veículo E tem mais A Centralto te leva E traz É hora de revisar Centralto Centro Automotivo Tudo o que o seu carro precisa Avenida Tiradentes 338 Fone 3255 5076 3255 5076 Em Rolândia Olá Com alegria Quero convidar você Está chegando o dia De São José Nosso padroeiro Iremos fazer uma grande festa Essa praça Todinha Tornar-se-á Uma praça De alimentação Shows Comida Almoço Para a criançada Para toda a sua família Venha participar conosco Além de todo o momento Que nós teremos De festas De shows No domingo Nós teremos Um grande almoço Porco No rolete Venha e participe também O que é felicidade Para você? Eu graças a Deus Fou muito feliz Mas eu já passei Por tantas coisas E percebi Que a felicidade Está assim Nas coisas Mais simples Da vida Por exemplo Está com a família Os amigos Comer algo Bem gostoso Um abraço Um sorriso Não é? A felicidade Está bem mais perto Do que você pensa Só depende de você O Locatelli tem o jardim Mais bonito da cidade Desde folhagem As mais belas orquídeas Flores de diversas cores Belezas E aromas Para você presentear Quem você mais ama Todos os dias Supermercados Locatelli Neste você pode confiar Uma residência Foi furtada ontem Aqui na cidade De Rolândia O morador Disse a polícia Que saiu de casa Por volta do meio dia E quando retomou Às 5 horas da tarde A janela Já estava arrombada A vítima ainda disse Que foi levado Do local Uma TV Da marca Sony De 42 polegadas Cobertores E vários outros Objetos de valor A polícia realizou Patrulhamentos Mas nada foi encontrado O boletim foi registrado Também referente A este furto O asfalto ruim Já denunciado Pela comunidade Da cidade de Rolândia Ali no contorno norte Coloque em risco Também os motoristas Pistas simples Carros e caminhões Em alta velocidade Falta iluminação Manutenção E o asfalto Está com desnível São essas e outras Características Que tornam Contorno norte Tão perigoso Ele chegou a ser Apelidado pelos moradores De Rolândia Como contorno da morte Pois muitas vidas Já foram perdidas Ali em acidentes fatais E a pedido dos motoristas Nós percorremos Alguns trechos Aqui do contorno norte E no primeiro deles Próximo aqui O Jardim Rosângelo Saída para São Martim Já é possível ver O primeiro desnível Na pista Colocando não só Os motoristas Mas todos Que passam por Esse trecho em risco Outro desnível Que nós encontramos Fica aqui próximo Ao Jardim Campo Belo Aqui existem Dois problemas Para o motorista Para o motorista Que vem da pista Sentindo bairros E para o motorista Também que está Saindo do bairro Sentindo ao contorno norte Aqui o desnível É muito grande E os motoristas Têm dificuldade Ao adentrarem Ou saírem da pista Aqui na entrada Do Jardim Morado Do Sol Também existe Um problema De desnível Aqui no contorno norte Cerca de mais ou menos 100 metros Ele começa Por toda essa extensão E termina Na entrada do bairro Vários trechos Com desnível Aqui no contorno norte As más condições Do asfalto Também favorecem O aparecimento De buracos Esses São bem comuns E estão ao longo De todo o trecho Mesmo com várias placas Indicando que o trecho É perigoso E pedindo que os motoristas Reduzam má velocidade Muitos não respeitam A sinalização Além da falta De responsabilidade Dos motoristas Que não respeitam A velocidade As más condições De tráfego E acesso Do contorno norte Preocupam os usuários Em 2016 Foi solicitada Uma duplicação Na via O que ainda Não aconteceu Um recap Foi feito Em alguns trechos No ano passado Mas de forma geral Boa parte Dos recapes Não são mais vistos Esses trechos Com desnível E buraco Colocam diariamente Motoristas em risco Quem não conhece A pista E se arrisca Em alta velocidade Poderá ser surpreendido Com o acidente O trecho É de responsabilidade Do DR Nesse ano Uma solicitação Da Câmara Municipal Foi apresentada Ao órgão Apesar do pedido Do DR Não se pronunciou Sobre a intenção De fazer melhorias Investimentos Nesse trecho Incrível Há quantos anos A comunidade Reclama Dessa localidade Diversos acidentes Já aconteceram E nada é feito Passa ano Entra ano Entra prefeito Sai prefeito E a coisa E a coisa continua Ali causando Grande risco A toda Nossa comunidade E quem passa Quem precisa Passar ali Por aquela estrada Também Será que vamos Ter alguma luz No fim do túnel Alguma melhoria Para a nossa comunidade Vamos aguardar No centro No centro No centro No centro E o pãozinho Podem ficar Mais caros Na última sexta-feira A moeda americana Chegou a 4 reais E 51 centavos Registrando uma das maiores Altas Desde 2015 A alta do dólar Não interfere Só na vida De quem pensa Em viajar Ou nos produtos Importados Vindos da China Produtos do dia a dia Do consumidor Também podem Apresentar alta O combustível E o pão São um deles Uma boa parte Do trigo Utilizado na produção De pães Vem de fora Do país Segundo a fundação Getúlio Vargas Se a moeda americana Continuar subindo O consumidor Verá um aumento No preço da gasolina E também do diesel Será que essa alta Já começa a refletir Nesses preços? Hoje fomos pesquisar Vamos colocar agora Agora que eu vou Agora vou ver E ver se aumentou Ou não Vou ver se aumentou Ou não Mas o que você está achando Mais ou menos O senhor que abastece Sempre, o que você está achando Desse preço? Ah, está um pouco Absurdo Um pouco É elevado É abusivo, né? E como que faz Para tentar Reduzir o consumo Ou não Tem que pagar mesmo? Não Reduzir é ótimo É excelente Seria uma boa O senhor faz pesquisa Antes de abastecer ou não? Mais ou menos Não assim Regularmente Mas é Abastecer aqui Que é mais barato É mais em conta E se fosse para dar Um preço Uma sugestão de preço Para o preço da gasolina Que valor ficaria bom? É Olha O governo Disse que Rebaixou lá na empenharia Precisa baixar na bomba, né? Sim Então o que o governo passou Estaria ótimo O preço seria ótimo Mas Esse mercado Não sei como Ele tiraria os impostos Tiraria os impostos, né? Desencargo Aparece que o governador do estado Não quer tirar o imposto Então Está nesse preço abusivo O consumo não tem como reduzir? O consumo não tem, né? Não tem jeito Porque a gente precisa do carro Para trabalhar, né? Já E como que faz aí? Tenta buscar o melhor preço De que forma? É, a gente tenta procurar Melhores postos, né? Com preço mais baixo Pesquisar O custo E a tendência é que Esse aumento continue Você vai tentar uma redução aí Ou não vai ter que pagar o preço? Ah, tem que pagar Não tem jeito, né? Não tem como ficar Precisa trabalhar, né? Um preço que você acharia Que ficaria bom aí Para a gasolina Qual que seria a sua sugestão? Ah, uns Quase três, né? Já ainda estaria bom Ficaria bom então Para o consumo? Ficaria Fazer tempo Fazer tempo E como que faz aí? O senhor busca Melhores preços Pesquisa Para não refletir tanto no bolso? Eu procuro preço Inclusive abasteço mais em Londrina Porque tem posto em Londrina Que está bem mais barato Para o senhor Como motorista Que valor ficaria bom aí Um preço da gasolina? Olha, a gasolina Para ela ficar bom R$3,50 no máximo R$3,50 Está esperando mais Uma alta ainda Com essa questão do dólar agora? Com certeza Porque esse país Nós estamos Andando com vergonha E como que fica? Se aumentar mais ainda Vai continuar andando? Vai tentar Deu economizar? Tem que diminuir, né? Não tem jeito Porque se continuar É só o necessário mesmo Ah, já, né? Já? Vixe, eu não moro aqui Mas lá em Porercatu Também é a mesma coisa Já? É Difícil achar um preço aí Estável Já viu esse aumento Em todos os postos Que você tem passado? Ah, em todos os postos Aqui no Paraná Em Prudente Sembietivar Em todo lugar, né? Um aumento aí Você notou de quanto por cento? Ah, na verdade Eu nem vi Porque a gente só vê Só a diferença, né? Sim Mas já está começando A sentir muito Está, demais Um preço bom aí Para a gasolina O que o senhor acha Que ficaria entre quanto? Ah, nós abasteceu No Paraguai A R$3,50 Sim Esse preço seria bom? Seria bom Muito diferente daqui? Muito diferente E a gasolina boa também, né? Segundo a Associação Brasileira Da Indústria do Trigo Os moinhos brasileiros Têm estoque para três meses Então a alta será sentida Pelos consumidores A partir de maio A gasolina segue aumentando A alta da moeda americana Só não deve afetar Os bens duráveis Como carros E eletroeletrônicos A intenção dos fornecedores É reduzir a margem de lucro Para que esse aumento Não reflita nos consumidores Para os economistas Não existe a necessidade De comprar nenhum produto Para estocar Porque em caso de aumento De algum item específico Existem opções semelhantes Que podem se tornar mais viáveis Pois é, sobe uma coisa Aumenta outra E o salário vai ficando Sempre na mesma Com isso a gente vai ter Sempre uma perda, né? Hoje o nosso poder de compra Ficou muito infinitamente abaixo Do que há 10, 20 anos atrás Com o decorrer dos anos Nos últimos 20 anos Nós fomos cada vez perdendo mais Cada vez perdendo mais E sendo cada vez mais achatados Aquele sonho que a gente tinha Aquela facilidade de comprar Geladeira, fogão Aquela linha branca, né? As facilidades que se apresentavam Na hora de você comprar um carro Na verdade Era apenas um momento ilusório Na verdade Os nossos salários Estavam sendo achatados Cada vez mais O nível de pobreza Dos últimos 20 anos Cresceu no nosso país Infelizmente Esse é o retrato Do socialismo Que queria ser implantado Aqui no nosso país Mas que felizmente Não será mais Porque todos os países Socialistas Estão vivendo uma crise Interminável Uma população Passando fome Nós esperamos que esse socialismo Passe bem longe Do nosso país Não é? E vamos Já As nossas próximas notícias Uma tentativa de roubo Terminou com Um rapaz Maior de idade E um menor de idade Baleados Na noite de ontem No Jardim Fávaro Em Cambé De acordo com informações Da polícia Um agente Da guarda municipal De Londrina Que estava apaisando Foi abordado Por esses dois rapazes Que chegaram E anunciaram Assalto Encostando uma arma Na qual o agente Acreditava ser verdadeira Contra o seu rosto Olha Na tentativa De conter esta ação O agente Efetuou disparos E acabou Baleando ambos Os rapazes Foram atingidos Um deles na boca E o segundo Por um disparo Que acertou o abdômen Feridos Eles ainda correram Para o interior De uma residência Levando o celular E uma certa Quantinha de dinheiro Que pertencia ao agente A polícia militar E equipes da guarda municipal Estiveram no local E conseguiram localizar Esses dois indivíduos Sendo um de 19 anos E o outro menor de idade Com 16 anos Conforme informações Da polícia Ambos possuem passagens Pela polícia E os dois Foram socorridos Por uma equipe Do SAMU e SEAT E encaminhados Ao hospital O celular E o dinheiro Que haviam sido roubados Foram recuperados E devolvidos Ao proprietário O simuláculo De pistola Ou seja Uma pistola De mentira Também foi apreendida Com os dois indivíduos E vamos ver As nossas oportunidades De cursos E também concursos O Instituto Nacional De Ciências Da Saúde Tem oportunidade Para médio Técnico E superior Os salários Podem chegar a 5.200 reais Inscrições Até o dia 23 de março Informações NossoRumo.org.br A Prefeitura De Braganei Tem oportunidade Para fundamental Médio e superior Os salários Podem chegar a 15.469 reais Inscrições Até o dia 16 de março Informações Concursos.alfomorama.edu.br A Biblioteca Pública Municipal De Pedro Viriato Parigô de Souza Da cidade de Londrina Tem o curso De desenho As inscrições Terão início Nesta quinta-feira Dia 5 Informações 3371-6500 E daqui a pouco Você vai ver Reclamação De falta De ponto De ônibus No França Dessa vez O Locatelli Resolveu adiantar O seu aniversário E iniciar as comemorações Em março Os 35 anos Serão comemorados De março A julho Serão sorteadas Duas estadias No Agua Ativa Resort Um resort delicioso Para você aproveitar Com quem ama E por conta do Locatelli Vem fazer economia Com a gente E comemorar mais um ano Supermercados Locatelli Neste você pode confiar A Oral Sim Mudou a vida do Paulo O Paulo indicou A Oral Sim Para Débora Que voltou a sorrir Ela indicou Para Conceição Que voltou a comer De tudo A Conceição Indicou para o Jorge Indicou para a Maria Que indicou Essa é a história Da Oral Sim Uma corrente Que não para De crescer Viu só Como um simples gesto Pode mudar a vida De quem você ama Pense nisso Oral Sim Nossa família Constrói sorrisos A Imobiliária Lovato E Kolarovic Busca sempre Indicar a todos Os clientes O melhor negócio Para o investimento Correto e seguro Com lançamentos E oportunidades Impedíveis Consolidando-se assim Como uma das líderes No mercado imobiliário Da região E tudo isso Com atendimento Personalizado Respeito E atenção Total a você Conte com a nossa equipe Para ter sempre Bons negócios Venha você também Para o melhor restaurante De Rolândia E região Venha para o Dote Restaurante Bar Almoço com o melhor Churrasco gaúcho E aos domingos Imperdível Rodízio de carnes Venha desfrutar Do melhor Da culinária gaúcha Em Rolândia Venha para o Dote Restaurante Bar Antigo restaurante Holandesas Avenida Tiradentes Oitocentos e quarenta e oito No centro de Rolândia Ou pelo disco entrega Trinta cinquenta e um Quarenta e quatro Cinquenta e cinco E nove 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 sete zero Sete cinco Sete sete Na noite de ontem Uma motociclista De apenas vinte e dois anos Ficou ferida Em um acidente de trânsito Na avenida Duque de Caxias Em Londrina A jovem Identificada como Ângela Dávila Soares Conduziu uma moto Honda CGFan Quando acabou batendo De frente Com um ônibus De transporte coletivo A mulher sofreu Vários ferimentos Nas pernas E foi socorrida Por uma equipe do SEAT Encaminhada ao Hospital Universitário Mas não corre Risco de morte Comunidade reclama Da falta De um ponto de ônibus De uma cobertura E bancos Porque afinal de contas As crianças Precisam Urgente Desse ponto de ônibus Olá Flávio Olá a todos E hoje nós estamos Aqui na avenida Júlio Brás Damasceno Aqui no Francisquine E ali atrás Onde nós estamos Existe um ponto De ônibus Aqui para os moradores E agora mais ou menos Uns 60 dias Eles estão sem ponto E toda a comunidade Está reclamando aí Da falta de um ponto Em ter um lugar Para se abrigar Em dias de chuva Como hoje Para esperar um ônibus Uma dessas pessoas Uma dessas usuárias De transporte público É a Cláudia E a Cláudia Está insatisfeita Com essa situação Aqui no bairro Cláudia Então há dois meses Num tempo de chuva Como de hoje Vocês tem que tomar chuva Porque não tem ponto De ônibus aqui Isso As crianças começaram As aulas faz pouco tempo Mas a gente Estou vendo esse problema Desde o ano passado O ponto já não estava mais Nem com um banco mais Para as crianças sentarem Então é muita criança Fica de pé Chacoalhando o ponto Tem umas crianças sim Que são terríveis Mas daí a gente Que depende do ponto Eu tenho uma criança pequena Trago minha filha Todo dia para o ponto É tempo de chuva É tempo de sol Agora mesmo está chovendo Se tivesse aula hoje Como a gente ia fazer Às vezes não tem um guarda-chuva Para segurar a criança Não tem uma capa Então o que a gente está pedindo É para ver um lugar melhor Para ficar esse ponto Porque tem uma casa No caso do lado A moça não quer que fique ali Por causa do que é muita bagunça É lixo É criança gritando Ela já é uma senhora de idade também Então uma forma melhor Para colocar um ponto Num lugar mais melhor Foram algumas pessoas Que acabaram destruindo Esse ponto Isso Mas não é só eu Que estou reclamando Tem várias mães É que hoje Como não é horário de aula Não tem aula Então as mães não estão aqui Como que é esperar ali Pelo ônibus Sem ter um ponto Como você mencionou Você tem uma filha Que você leva para a escola Você também é usuária Do transporte público Está com uma bebezinha De dois meses Como que é esperar O ônibus Num tempo aberto Assim como de hoje Nessa chuva Quando tem muito sol Ah eu acho que não é bom não Porque tipo O sol já não é bom A chuva também Não é muito boa Então eu acho que Tinha que ter uma solução melhor Um ponto mais fixo Para essas crianças Ficar trepando Bagunçando Porque já destruíram Metade do banco No ano passado Aí tinha só No caso A estrutura Aí já tiraram a estrutura Porque já tinha destruído tudo Não estava mais nem ponto Mais nada para ficar ali Sem ponto Não dá para ficar Tem muita gente que utiliza Transporte público aqui Isso Tem gente que pega o ônibus Para ir para trabalhar De manhã É que às vezes o ônibus Desce para baixo Mas se precisasse desse ponto Como que ia fazer hoje também Cláudio Vocês tentaram fazer Essa reclamação Aí para a prefeitura Ou levaram Essa solicitação A algum vereador Para que intermediasse Aí um diálogo Entre vocês e a prefeitura Quem que vocês buscaram Aí na intenção De retornar o ponto Aqui para Júlio Bras da Massa Então Eu particularmente Não fui atrás Porque como vocês sabem Eu tenho uma bebezinha pequena Mas outras meninas Que pegam o ônibus Que os filhos pegam Dizem que foram na secretaria Na infraestrutura E qual foi a resposta Então Que eles iam ver Uma melhor forma De colocar o ponto Mas até agora Ninguém tem que ver resposta Para saber Onde vai ficar o ponto aqui Porque eu acho Que o ponto tem que ficar Numa esquina Tipo para descer Porque a circular Ela desce reto para baixo Então no caso O ponto ia para o lado de cá Ou se fosse para o lado de lá Mas uma estrutura mais forte Porque tem criança Que não para Então há 60 dias Vocês estão buscando aí Uma resposta Desde que o ponto Foi retirado E até agora Nada Não teve nada Então aproveita Aqui através da TV Cultura E deixa um recado aí Para a secretaria De infraestrutura Para o departamento De transporte público Para a prefeitura Para que atenda A solicitação de vocês Deixa um recado Então Hoje em dia Hoje em dia É tudo terrível Todo mundo sabe disso Mas para vocês Verem um lugar melhor Porque onde estava o ponto Aqui na Júlio Braz mesmo A senhorinha não quer mais o ponto Na porta da casa dela Porque é muita bagunça É muita gritaeira Mas precisa de uma solução Para a gente Precisa de uma solução Uma resposta mais rápida Porque as crianças Ficarem nesse tempo de sol O tempo de chuva Não vai Não é bom para eles também E olha que esse problema Não é só lá no Francisquine não Nós podemos contar Nos dedos de uma só mão Quantos pontos de ônibus Nós temos na cidade Que tem a cobertura E o assento Do resto Fica a cidade inteira Sem ter este ponto de ônibus E o pior São os ônibus De coletivo E das crianças Do escolar Que são utilizados Porque são verdadeiros Cacarecos Que andam pela rua E isso com consentimento Dos administradores Do nosso município E também dos senhores vereadores Não é? Olha, uma mulher de 43 anos Foi encontrada morta Ontem dentro da própria residência No bairro Tutuquara Em Curitiba De acordo com o delegado Que investiga o caso O marido da vítima Antes de fugir Confessou o crime Para familiares A vítima Maria Cristiane Tinha sinais No pescoço Que podem indicar Que ela teve Uma esganadura Um exame Do Instituto Médico Legal Vai determinar Qual foi a causa Da morte dela O casal Estava junto Há cinco anos E tinha um filho De dois aninhos O indivíduo Está foragido Vamos acompanhar Quais são as oportunidades De emprego Das agências do trabalhador Em Rolândia Há oportunidades Para auxiliar De linha de produção Costureira Marketing Operador de máquinas Trabalhador Para avicultura Técnico de segurança Do trabalho E vendedor interno Em Apucarana Há oportunidades Para cozinheira Borracheiro Torneiro mecânico Vendedor Pracista Em Arapongas Há oportunidades Para motorista Carreteiro Mecânico de máquinas Industriais Costureira De estofados E almoxarife Um homem de 43 anos Foi morto a tiros Na noite de ontem Em Marechal Cândido Rondon De acordo com a polícia A vítima estava Dentro da própria residência Quando foi chamado No portão E ao sair Foi atingido Por dois tiros De arma de fogo Um no braço E o outro No pescoço A vítima Foi socorrida Por uma equipe Do corpo de bombeiros Mas devido A gravidade Dos ferimentos Faleceu ainda No local O corpo foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal De Toledo Após a ação O atirador Fugiu a pé E ainda não Foi localizado Pela polícia Vamos ver Como está O nosso mercado Agropecuário O milho comum Está cotado A 40 reais E 95 centavos A soja industrial 78 reais E 75 centavos Café beneficiado Tipo 6 Bebida dura 415 reais O boi em pé 190 reais Arroba Frango de corte 3 reais E 25 centavos O quilo O suíno em pé Tipo carne A 4 reais E 86 centavos O quilo Daqui a pouco Você vai ver Chefe do cartório Eleitoral Fala sobre os prazos E adequações Para filiações Agora em Rolândia Você pode trazer o seu carro Na Centralto Centro Automotivo Troca de pneus Escapamentos Alinhamento Balanceamento Ar-condicionado Sistemas elétricos E revisão completa Do seu veículo E tem mais A Centralto te leva E traz É hora de revisar Centralto Centro Automotivo Tudo o que o seu carro precisa Avenida Tiradentes 338 Fone 3255 5076 3255 5076 Em Rolândia Amigos e amigas Eu sou o padre John Da paróquia Nossa Senhora Aparecida Da Vila Ribeira Em Rolândia E venho fazer um convite especial Para você e toda a sua família A nossa tradicional festa Do mês de março Esse ano Terá uma característica especial Estaremos celebrando Todas as nações Com pratos típicos Barracas E também Shows especiais Para a nossa comunidade Na sexta-feira Dia 6 de março Nós teremos um grande show Com a banda Selo Original No sábado Dia 7 Show com Fabiano Santos e banda E novamente As barracas típicas Para todas as nossas famílias E no domingo Dia Internacional da Mulher A missa Das 10 da manhã Com a benção especial Para todas as mulheres Da nossa cidade E depois Após a missa A partir das 11 e meia da manhã A nossa tradicional Escalada Fogo de Chão Os convites Com pratos antecipados Na secretaria da paróquia Ou com os nossos Agentes pastorais Vamos juntos Fazer uma bonita festa Para a nossa comunidade Festa que já é tradição Festa da família É a festa da vida Depósito Rolândia Há mais de 50 anos Atendendo você Em espaço amplo E confortável Tudo para realizar Seu sonho de reforma Ou casa nova Do projeto Ao acabamento Confiança Honestidade E excelência Em atendimento Produtos de primeira qualidade Condições de pagamentos especiais Para aposentados E pensionistas Depósito Rolândia Construindo com você Nesta segunda-feira Uma mulher de 47 anos Foi esfaqueada Pelo ex-marido No bairro Petrópolis Em Londrina Ela estava indo Para o trabalho Quando foi atacada Pelo homem De acordo Com a polícia militar O autor da agressão Não aceitava O fim do relacionamento Ele já havia sido Ela A mulher Já havia sido Ameaçada Outras vezes E conseguido Na justiça Uma medida Protetiva Contra ele A vítima Foi socorrida Por uma equipe Do CIAT Com perfurações No pescoço E no braço E foi encaminhada Ao hospital O agressor Ainda não Foi encontrado E está foragido Vamos ver Como está A nossa previsão Do tempo Segundo o gráfico Do clima Tempo Nesta quarta-feira Mínima de 15 Máxima de 28 graus E não chove Nesta quinta-feira Mínima de 15 Máxima de 27 graus E também não chove Na sexta-feira Mínima de 14 Máxima de 26 E também não chove O vereador de Ivaí Luizir Lobac Foi indiciado Por homicídio Duplamente qualificado E receptação Pela morte De um empresário Na cidade A polícia civil Concluiu o inquérito Nesta segunda-feira Dia 2 Luizir é suspeito De ter matado A facadas Everaldo Manfron No dia 25 de janeiro O empresário Foi agredido Dentro de um supermercado Na cidade E morreu em hospital Em Ponta Grossa De acordo Com a polícia civil O vereador Impossibilitou A defesa da vítima E cometeu o crime Por um motivo fútil O homem também Irá responder Por receptação Por conta De um colete balístico Encontrado Na casa dele Durante o cumprimento De mandado De busca E apreensão Foi encontrado Esse colete Luizir é considerado Foragido Da justiça Após a conclusão Do inquérito O caso segue Para o Ministério Público Do Paraná E posteriormente Segue a júri Chefe do cartório Eleitoral Aqui da cidade Rolândia Mário Bonvarte Fala sobre os prazos Para a regularização Dos partidos E também das filiações Olá Flávia Olá a todos Nós estamos A sete meses Das eleições Municipais Aqui em Rolândia E as movimentações Aqui junto Ao fórum eleitoral Junto a justiça eleitoral Já começaram Pelos candidatos Tanto os candidatos A vereador Quanto os candidatos A prefeito E hoje nós estamos Aqui com o Mário E vamos falar um pouquinho Sobre a questão Da filiação Sobre a questão Desses prazos finais Mário Muitos candidatos Então já começaram A buscar aqui Para saber o que precisa Quais são as adequações Para que lá Em outubro Setembro Seja tudo certo Para as eleições Exatamente Até porque A gente tem que lembrar Que para a pessoa Poder sair candidato Para participar Nessas eleições Que vai ser no dia 4 de outubro Próximo Ele tem que estar Filiado a um partido Político No mínimo Com seis meses De filiação Nesse partido político E pode ser Que o estatuto De algum partido Preveja Um prazo maior Entendeu Então aí Se o estatuto Prever um prazo maior Ele tem que filiar maior Mas o prazo da lei São seis meses Então na verdade Ele tem que estar filiado Então seis meses Vai dar agora No dia 4 de abril E fala pra gente Sobre aquele político Por exemplo Um vereador Que está no mandato E quer concorrer Novamente a vaga O que muda Para ele nesse caso Então existe Uma resolução Sobre a filiação partidária E ela elenca Umas justas causas Que o vereador Se ocorrer Ele pode sair Lembrando aquele Que tem um mandato eletivo Aí ele pode sair Do partido E entrar em outro Sem ter a perda Do mandato E existe Foi criado pela lei Isso é uma janela Que 30 dias Antes dos seis meses Que vai dar No dia 4 de abril Começando então Agora no dia 3 de março Até 4 de abril Ou aquele que tem Mandato eletivo Ele pode mudar De partido Sem ter prejuízo De perder o seu cargo Eletivo Então pode ocorrer Que muitos Vereadores aí Que estão no mandato Queiram concorrer Participar dessa eleição Por um outro partido Então existe Essa janela aí Para fazer a mudança Então o pessoal Está indo atrás E tem que respeitar No mínimo O prazo de seis meses Para estar afiliado Então o pessoal Tem que ajustar Nos partidos aí Ô Mário E fala pra gente Como que Qual é o prazo Para a justiça eleitoral Para que esse candidato Tanto a vereador Quanto a prefeito Já se Já se apresente Com a documentação Toda correta Filiação Toda correta Como que fica Esses prazos Na verdade O prazo eleitoral É o seguinte Ele vai entregar Lá na frente Depois das convenções Partidárias Que são do dia 20 de julho A 5 de agosto Que é o prazo Daí tem o prazo final Que é pro registro Candidatura Que daí ele encerra No dia 15 de agosto Então nesse momento Ele vai apresentar A documentação exigida No cartório eleitoral E vai ser verificado As condições De se ele preenche Os requisitos Da elegibilidade Se ele tem alguma elegibilidade Entendeu Então nesse momento Que vai ser verificado Se a pessoa Preenche todos os requisitos Para poder Sair candidato Nas eleições Ô Mário E pra aquele partido Que não está Com as contas adequadas O que precisa ser feito E qual também É a penalidade Se ele não se adequar Dentro do prazo Então a gente tem que Lembrar Aos presidentes Dos partidos Aqui do município De Rolândia Que pra ele O partido Tem alguns partidos Que não entregaram A prestação de contas Para a justiça eleitoral Aí gera uma sanção A sanção É que enquanto Ele não apresentar Essa prestação de contas Seja anual Ou seja de eleição Ele fica impedido De receber verbas Públicas Seja do fundo partidário Ou do FEFC Que é o Fundo Especial De Finançamento De Campanha Então com isso Nessa eleição Que o financiamento Vai ser misto Pode prejudicar O partido Na sua arrecadação Para poder Fazer sua campanha eleitoral Então ainda tem tempo hábil Para ele vir até o cartório eleitoral Fazer o levantamento Se tem alguma prestação De contas Sem ser entregue A sua eleitoral Para regularizar Nesse tempo que resta aí Ô Mário E já que começou Toda essa corrida eleitoral Muitas pessoas Estão procurando aqui O fórum Para obter informação E querendo ser candidato Aqui Tanto legislativo Quanto executivo de Rolândia Existem já movimentações Tem várias pessoas Que já se lançaram Pré-candidatos Ao cargo de vereador Ou ao cargo de prefeito Mas a gente sabe Que agora vai acontecer o que Eles vão se ajustar E no final Na verdade Não saem tantos Mas o oficial Aqui para o fórum Ainda não Não O oficial Na verdade Só vai ser Depois do dia 15 de agosto Por enquanto Só A gente tem Na verdade não A partir do momento Que decidiu Nas convenções Que era o dia 20 e dia 5 Aí pode falar Como candidato mesmo E ainda está Muito longe As eleições Faltam sete meses Mas tem gente Que desde o ano passado Já está em plena Campanha política Esquecendo dos seus Afares Eles Esquecendo da sua Verdadeira obrigação Infelizmente Nós temos aí Políticos da cidade Que deixam de trabalhar Pela comunidade Deixam de fazer A sua tarefa A sua obrigação Para entrar em Campanha política E falar aí Horrores Principalmente Em redes sociais E o pior de tudo É que tem gente Que ainda acredita Olha minha gente Período eleitoral É um mês Antes de outubro Ou seja O mês de setembro Agosto Setembro Pronto Acabou Período eleitoral Antes disso É só papo É publicidade antecipada Não é? Em vez de trabalhar Pela comunidade Aliás Diário 27 Fica por aqui Agradeço a sua companhia Amanhã a gente volta Amanhã tem um momento de festa 11h30 da manhã E logo depois O nosso Fatos e Notícias Boa noite O nosso Fatos e Notícias